olá meus amores tudo bem com vocês estou aqui na casa da floricultura flor da conquista da minha amiga maria e hoje eu vou te mostrar plantas lindíssimas gigantes de todas as espécies para vocês tá bom vamos nós quero começar mostrando essa maravilha que eu nunca vi um pé de cactos tão grande amor aproxima da flor para elas verem coisa linda temos balse lá aí tem também amor aqui eu achei linda demais eu nunca tinha visto uma mãe de mil tão grande é pé de morango meus amores aqui é tanta coisa que eu fiquei assim maravilhada com o espaço olha o cuidado que ela tem a reciclagem de pneus olha o tamanho daquele pé de alecrim tudo dela é tudo muito lindo muito grande eu fiquei assim vocês vão ver vou procurar fazer uns dois a três vídeos que é para poder mostrar tudo para vocês essa maravilha maravilha esse recanto do senhor que foi uma revelação que deus deu para serva do senhor e deus faz dessa forma nos honra de todo jeito não há quem possa impedir as bênçãos do senhor nas nossas vidas então eu creio assim também e olha a cebolinha dela o tamanho é tudo muito grande olha o mamão macho diz que é bom para quem tem diabetes mamão macho o tamanho para quem tem diabetes é tudo dela é tudo muito bonitinho é o tamanho do pé de ervas cideira dela plantada também no pneu para fazer a reciclagem é verdade é pé de coentro nessa que eu esqueci o nome as 11 horas dela como é que está linda olha você gosta? você gosta? eu gosto e ainda tem mais ali pé de ciriguela que eu acabei de ganhar frutas aqui que está ali eu vou mostrar para vocês já já ali tem um bocado tem um bocado as 11 horas dela meninas e aí tem mais aqui você sabe o nome disso aqui que a gente pensa que é mapa? isso aqui é elva de santa luzia ela serve para tanta doença tanto problema que você nem imagina isso aqui ó aí está vendo? está descobrindo coisa aqui descobrindo coisa isso aqui isso aqui também é uma erva medicinal chama tipi tipi que eu conheço é tipi pessoal aqui chama guiné guiné é tipi é tanto faz a irmã quer passar então vamos mais para ali irmãozão para mostrar para elas lá o pé de ciriguela fica na paz então meus amores olha o capricho dela olha o tamanho desse pé de gerânio sou apaixonada por gerânio cheguei aqui já vi logo olha mãe de mil olha como é que ela está linda e aqui ó o caminhozinho mozão mostra o caminhozinho para ir para lá para o pé de de seriguela de seriguela na casa do senhor é onde ela ora essa aqui cabeça de velha ela tem um alá gigante 11 horas branquinha olha pé de urucum coisa que faz corante isso serve para achar serve para tudo um pé de um pé de suculenta até de aranha essa daqui se chama ela garrafa na minha terra ela tem várias brilhantina brilhantina e eu chamo até de rapaz olha o que ela faz meninas a reciclagem olha com garrafa pet olha fica só ouro está vendo essa aqui é de clorofila é também na garrafa pet menina eu tenho ela em 3 modelos olha tudo dela na reciclagem 3 modelos dessa planta aqui você tem eu tenho ela toda verde tem ela com o branco fora e o verde dentro que linda olha o tamanho daquela folhagem ali olha meu amor como é o nome dessa planta lá essa aqui é o que a gente come essa aqui é pitanga é não essa aí é acerola acerola agora aquela dali aquela a gente come é taioba pé de taioba essa grandona aqui essa é bem aqui é comestível é comestível sério é isso aqui é bromélia é não é abacaxi é abacaxi vou ter que limpar ele agora para a gente é de petidores petidores ebolo esse todo né suculenta teia de aranha é medicinal eu só me esqueço eu não quero saber teia de aranha essa aqui ó mano essa suculenta teia de aranha olha a florzinha dela que lindinha é muito linda é muito linda ai a gente desce aqui ao pé de ciriguela ta vendo o espaço dela tem mais aquela folhagem linda ali que eu acho muito linda é verdade ai tem uma essa onze horas dobrada amarela dobrada amarela essa eu não tenho Maria quero dela pronto meu amor foca ali já estou vendo uma coisa ali venha cá meu amor olha aqui esse pé de gerânico cor de rosa vai Maria olha esse aqui eu não tenho Maria tu não tem não é aquele lá na frente que você pegou nossa elas são pragem mas não tem nada não você planta lá eu tenho ela lá aquela que tu pegou na frente ai meu bem eles são frágil bem frágil eu trisquei assim cuidado isso aqui é pra sair Maria você daí já estava saltando não olha meu amor foca nessa flor nessa essa outra aqui nessa planta ela é medicinal também ó chega pertinho é caninha caninha não sei de que ó caninha do brejo caninha do brejo caninha do brejo ta vendo passe pra frente meu amor porque senão você vai ficar minhas costas caninha do brejo essa daqui ela ta feia aqui não ta? mas quando da 5 horas da tarde ela abre todinha e dá um cheiro é bonina ela é bonina ela dá um cheiro de tarde olha olha bromélia olha aqui o tamanho desse pé de bromélia esse aqui eu não tenho eu tenho mudinha dele ali olha aqui branquinha a florzinha é branquinha disse que a folha dela é medicinal né como ela gostou daqui ta vendo gente então as plantas dela é tudo viçosa assim olha é lírio daquele que eu tenho lá em casa esse é do grandão essa eu não tenho então tem não esse aqui é muda é muda esse daí pode arrancar se você quiser tirar com certeza meus amores olha meu amor pode tirar olha ta vendo ele fica olha o cacho dela dura mais do que o outro aquele outro branquinho não tem aquele branquinho tem essa aqui é azul essa daqui é roxinha também mas dura mais dura mais olha o meu Trasquina aqui nossa também não tenho ela é maravilhosa esse aqui é o Cactus Trasquina olha gente eu chamo Trasquina mas acho que ele tem outro nome né nunca tinha visto tão grande tão bonito Cactus é meu amor foi isso aqui meu amor ali ó secado ah meu amor ta focando aqui Maria na bolina é porque você ta pegando ai eu pensei que era ai olha lá Maria já ta tirando uma muda pra mim é linda esse aqui ia crescer rápido Maria não crescer rápido não isso ai esses cactos custa tem que pegar a faca tem que pegar a faca depois tira Maria é mas eu vou tirar logo ela para não murchar com a vontade é meu amor aqui o negócio é então meus amores é isso esse primeiro vídeo vai ficar por aqui vou continuar mais lá na frente viu para vocês verem como que é tudo tão caprichado até a próxima